Por exemplo, na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tem que se pagar, sim, o aviso prévio proporcional aos brasileiros, baseado naquilo que manda a própria Constituição. Eu quero dizer que eu tenho dois projetos nessa área, projetos de anos que estão tramitando aqui no Congresso Nacional, que eu espero que antes que o Supremo decida qual vai ser a fórmula que vai adotar, suspender a votação, mas vão voltar com certeza em agosto, que essa Casa aprove projetos de nossa autoria, como diz o próprio ministro Luiz Fux, onde ele diz que existem diversos projetos aqui no Congresso Nacional, cita inclusive o projeto de nossa autoria, que vai exatamente nesse sentido. O próprio ministro, também Ricardo Landers-Vosk, observou o projeto de nossa autoria tramitando aqui no Senado. E o nosso projeto, senhor presidente, trata do aviso prévio proporcional e está circulando há anos aqui no Senado. Digo eu no projeto que o prazo de 30 dias para o cumprimento do aviso prévio, conforme previsto na nossa Constituição, é o prazo mínimo para minimizar a situação daqueles que são demitidos com um ano de trabalho. Daí eu boto 30 dias com um ano, 60 dias para aqueles que têm contrato de um e menos de cinco anos, 90 dias ocorridos a contratos de mais de cinco anos e menos de dez, 120 dias ocorridos de contratado a mais de dez anos e menos de quinze e 180 dias de aviso prévio para aqueles que têm mais de quinze anos. Senhor presidente, o processo legislativo nosso é moroso, o Congresso tem que se pronunciar. Eu lembrava também outro dia que a lei de greve foi o primeiro projeto que eu apresentei, projeto número um após-constituinte, já fazem mais de 23 anos e até hoje o Congresso não votou e acaba o Supremo decidindo. A aposentadoria especial para os trabalhadores da área pública e da área privada, fruto de uma emenda, e aqui tivemos, senador Aníbal, a participação do governador Tião Viana, que foi quem relatou aquele projeto e acatou emendas de nossa autoria, depois eu encaminhei o projeto reglamentando a situação. Só que o Congresso não vota e o Supremo já disse que ele já assegurou que é direito do trabalhador, a aposentadoria especial, para... ...que o Supremo só está decidindo porque Câmara e Senado não deliberam. Então fica aqui mais uma vez a minha solicitação para que Câmara e Senado deliberem, temos aí o estatuto da pessoa com deficiência, temos a aposentadoria das pessoas com deficiência, temos a lei de greve, agora o aviso pré-proporcional, tivemos a questão da fidelidade partidária, o Congresso se amarra porque há um lobby desse ou daquele setor, não vota, o Supremo vem e decide. O Congresso não vota...